Fala galera, Alexei Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. Hoje um vídeo mais como guia para iniciantes no jogo, está disponível aí galera, é um vídeo também formativo, está disponível a avaliação gratuita de Monster Hunter World do período do dia 11 de dezembro até o dia 17. Vocês vão poder experienciar um pouco da história de Monster Hunter World, pelo que eu entendi, você pode ir até as missões nível 3, nível 4, então dá para sentir um pouco da experiência, caçar alguns monstros. E esse vídeo aqui é um convite para você que não é jogador ainda e tem vontade de conhecer essa franquia, aproveita esse período, baixa essa demo, mas eu quero te orientar que Monster Hunter não é um jogo como o outro qualquer que você pega e sai jogando na louca. É um jogo que você tem que se preparar um pouco para não ficar perdido e não querer jogar o jogo para lá, tá? Então eu estou feliz com o formato que eles escolheram trazer aí para o pessoal testar, porque diferentemente da beta, quando saiu a beta, era um negócio assim, missões ali, você ia lá, clicava, jogava. Porém, quem nunca jogou a franquia ficava completamente perdido, né? Não sabia o que tinha que fazer, pegava ali, entrava na missão e ficava meio que perdido mesmo. Agora a gente já tem muita informação disponível, tem muita base de conhecimento, então dá para o cara saber o que tem que fazer antes de começar a jogar, né? Dá para ele assistir alguns vídeos, pegar algumas dicas, entender como são as mecânicas de jogo e então começar o jogo e se aprofundar mesmo nas mecânicas, o gameplay que é fantástico. Tá? Então esse vídeo é um convite para você, você tem curiosidade de conhecer a franquia Monster Hunter? A demo está disponível, eu vou deixar dicas aqui, aqui no canal, como vocês já perceberam, um dos focos do meu canal é o Monster Hunter World, eu tenho trazido muito conteúdo recentemente, e eu tenho alguns vídeos de dicas aí que podem ajudar bastante vocês a testarem essa demo, recomendo fortemente que você assista esses vídeos antes de começar a testar a demo. Pelo menos 4 vídeos em específico, bem específicos. Tem um vídeo aqui do canal que chama 20 dicas para iniciantes do Monster Hunter World, então você vai assistir esse vídeo antes de dar o play aqui na demo. Tem um outro vídeo que é dicas de armadilhas naturais e buffs que vai te ajudar a entender o ambiente de Monster Hunter World, e você vai ver que na natureza ali mesmo, você tem várias armadilhas naturais que você pode utilizar para pegar o monstro, né? Meio que utilizar a seu favor no meio da batalha, então esse vídeo é legal para você se ligar nisso quando estiver jogando, aproveitar o ambiente e entender também como bufar o seu personagem, como deixar ele mais forte no meio da batalha, coisas do tipo, né? Aprender um pouquinho sobre as armadilhas que você pode jogar, deixar o monstro meio zonzo, cego, tem várias coisas nesse vídeo. O terceiro vídeo é sobre os 25 itens mais importantes que você precisa conhecer, conhecer, porque no início quando você joga o Monster Hunter, quando você sair nos mapas aí para poder explorar, fazer investigação, procurar os monstros, você vai ver a quantidade de coisas que tem para pegar, né? Vai ter cogumelo, vai ter inseto, vai ter plantas, vai ter um monte de coisa. Em Monster Hunter, basicamente, tudo se aproveita. Você vai ter uma listinha de criação de itens, isso no vídeo de 20 dicas já fala sobre isso, e você combina um item com o outro e tudo mais. Então, nesse outro vídeo, os 25 itens mais importantes, você vai começar a entender o que você precisa, o que você não precisa, pote para recuperar a vida, um item ali para jogar de armadilha e prender o monstro, outro item para melhorar seu ataque, está tudo explicadinho. E um quarto vídeo é da tiradeira. Cada Hunter, ele tem uma tiradeira no braço, que é utilizado para várias coisas nesse jogo, para se pendurar nas coisas, para jogar itens para deixar o monstro cego, você joga também alguns itens que o monstro deixa cair no chão, você pega, coloca na tiradeira. Então, esse outro quarto vídeo explica tudo sobre a tiradeira, para você também entender e já poder utilizar enquanto você estiver testando a demo. E por fim, aí, pelo menos esses quatro vídeos, tá? E aí ainda tem uma série de tutoriais de arma, que eu vou deixar o link também na descrição, com 14 armas. A minha indicação para vocês é, vá na salinha de treinamento, quando você começar o jogo vai ter ali o quarto, no quarto você vai conversar com o gato e ir para a sala de treino. Na sala de treino, pegue ali alguma arma, talvez uma long sword, de repente uma dual blade, armas mais rápidas ou um arco, abre o tutorial dessa arma, entende a mecânica dela, tenta imitar ali na hora, vai pegando os combos, a sequência de combos direitinho, tenta entender, imitar, depois pronto. Pegou mais ou menos o esquema de pelo menos uma arma, aí sim, começa as missões do jogo, começa, vai lá, faz as missões da história, aí sim você já tem uma base necessária para entender o que é Monster Hunter World, e para saber se você vai gostar ou não. No início do jogo vai ter muita informação, então você pode achar o início do jogo um pouquinho cansativo, porque eles vão começar a jogar muita informação para você. Passou essa primeira fase de muita informação, vai começar as quests, vai começar as primeiras coisas. Então faz isso aí, dá um pulinho na sala de treino, pega pelo menos uma ou duas armas, testa, depois que já viu os vídeos, e assiste um vídeo tutorial, aprende o básico daquela arma, depois sim, começa a demo de Monster Hunter World, e vai até onde ela te permite. Se depois disso você ainda não gostar do jogo, aí realmente, talvez o jogo não seja para você. Mas eu tenho certeza que tem grandes chances de você se apaixonar por essa franquia, tá? Então essa é a dica que eu trago para vocês hoje. Você que já é hunter, caçador aí das antigas, indica esse vídeo aqui para algum amigo seu que tem curiosidade de conhecer, que ainda não jogou, para que ele possa começar a tentar jogar esse jogo da maneira correta. A gente sabe que Monster Hunter tem uma quantidade de informação muito grande sendo jogada, e às vezes o cara não consegue absorver aquilo, não consegue entender a mecânica das armas, não consegue entender o que ele está fazendo, o que ele tem que fazer naquele mundo. Como eu falei, assiste pelo menos esses quatro vídeos que eu fiz, você pode estar pensando que é autopromoção minha, mas eu te garanto, eu fiz com muito carinho cada um desses vídeos, pensando nos players que iriam começar, e na dificuldade que eles têm, de informações que o jogo joga para você, e às vezes é difícil você absorver tudo. E ali assistindo já está tudo compactado, você vai entender quando começar a jogar, vai ser tudo mais natural. E assistiu esses quatro vídeos? Assiste pelo menos um tutorial de arma, tenta aprender, e aí sim começa a jogar o modo história do jogo. Essa é a minha dica para você, e para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu já peço aquele like, mas eu vou deixar um bordão logo do início da história desse jogo, que já diz, esse caminho é sem volta. Vocês vão ver pela legenda, e é uma intro muito foda, e eu vou deixar essa intro para fechar com chave de ouro esse vídeo, beleza? Ao final aí dessa intro, vocês me dizem se gostaram desse vídeo, depois que testarem essa demo, com as dicas que eu dei, volta aqui no canal, por favor, comenta aí a sua experiência, se está gostando do jogo, eu quero muito saber. Para você que é iniciante, a gente tem um grupo no WhatsApp também, para poder participar, focado só em Monster Hunter World, vou deixar o link do grupo também aí na descrição, caso você queira participar, tirar dúvidas, a galera está super ativa, ali conversando, trocando ideia todo dia, se ajudando, entrando na missão dos demais, tanto no cooperativo, dando dica para quem joga solo, enfim, está muito bacana a experiência. Basicamente é isso, fiquem aí com essa intro épica desse jogo, beleza? Boa sorte, boas caçadas, e tamo juntos, se gostar do jogo, é nóis aqui no canal Pronto Pro Jogo. Valeu! Fiquem aí com a intro, antes de acabar o vídeo, vamos lá! irmãs e irmãs da 5ª, é hora. Eu vou manter meu contato breve, nunca foi muito com palavras. Uma vez que você voar esse ship, não há de voltar. O próximo lado que os seus pés vão tocar, vai ser aquele do novo mundo. Se algum de vocês perdeu seu nervo, então, desculpe agora, e deixe ninguém te julgar. Muito bem, então, Amém.